Fala, galera! Aqui é o Abut e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo de Survival 456, que é o Round 6 no Among Us, cara, com personagens do Among Us, ou seja, com o impostor maneirão. Seguinte, vamos jogar essa fase que eu não joguei ainda. Foi lá. Mano, jogou. Foi, bem longe. Perdi. Eu joguei muito forte, cara. Nesse joguinho aqui, eu tenho que jogar e deixar o mais perto da parede possível. O cara ganhou. Me lasquei, cara. Sorte que é três turnos. Cara, joga aqui e aqui. Foi, agora deu. Quase perfeito, velho. Na próxima, tem que ser um pouquinho mais fraco. Ó, ele se lascou. Já jogou muito forte. O segundo turno é meu. Agora é o desempate, mano. Aqui e aqui. Hum, perdi, galera. Ele tem que jogar muito mal pra eu ganhar, cara. Ele jogou muito mal. Que cara ruim, velho. 907. Eliminado. O Abut ganhou. Seguinte, bora jogar mais uma fase maneirona. Caraca, velho. Mas só dia 27 de novembro? Mas já tá. Já passou do dia 27 de novembro, hein, cara. Será que eu tenho que atualizar o jogo? Atualizei o jogo. Agora vai liberar as duas novas fases. Que massa, cara. É... Resgate na corda. Não tinha essa, hein, velho. Linkou aqui. Boa demais. E agora? Ah, eu não acredito que é só isso, cara. Ah, mano. Desenvolvedores. Vocês têm certeza que é só isso? Ó, level 2. Beleza. Não entendi, cara. É só isso? Eu não acredito que esse jogo é só isso. Ah, vai agora sim, velho. Eu não sabia que era só isso. Aí, fi, vai um. Eu tenho que pegar o máximo de moedas possíveis. Vai todo mundo. Beleza, level 3 completo. Por enquanto, essa fase tá muito fácil. Não tem graça nenhuma. Deixa eu ver aqui. Passa aqui. Agora passa aqui. Agora passa aqui. Agora passa... Dá pra voltar lá? Mano, negócio infinito, velho. Vamos passar por todo lugar aqui, mano. Que isso, cara. Será que dá pra fazer tudo isso, mano? Ih, vai todo mundo. Nossa, não vai dar tempo. Eu nem sabia que tinha tempo. Não vai dar tempo. Morreram. Tu tem que ser super... Agora tá gostando desse jogo, velho. Agora sim. Eu tenho que ser super rápido. Vamos lá. Rapidão, rapidão. Mano, eu quero dar um monte de volta, velho. Eu quero fazer os caras ganhar tudo aqui, cara. É que eu demorei demais. Ih, tá bom. Vamos, rapidão, rapidão. Tenho 20 segundos pra completar. Olha isso daqui, velho. Será que vai dar tempo? Vamos, caras. Vamos, caras. Não, tá acabando o tempo, velho. Dez segundos. Eu fiz muita curva. Eu fiz muita curva. Amor, tio. Calma, velho. Eu tenho que passar menos vezes, velho. Menos vezes, menos vezes. Aqui, ó. Calma, 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 calma. Tá bom. Foi, 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 foi. Cara, acho que agora vai dar. Tá bom, cara. Não preciso pegar tudo, não. Só um pouquinho tá bom, velho. Que isso, cara. Agora vai dar? Agora deu, mano. Boa demais. Caraca. Bora pegar esse player maneirão aqui. Consegui a nova skin maneirona. Rápido, rápido, rápido. Ih, velho. Será que vai dar? Tem pouco tempo. Foi, 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 foi rápido. Não sei se vai dar tempo, cara. Eu fiz muito círculo. Vamos lá. 15 segundos. Eu fiz muito círculo, velho. Mas eu acho que vai dar. Eu vou pegar quase tudo. Deu, 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 deu. Boa demais, cara. Faltou pegar só dois, mano. Bora mudar de skin maneirona. É, que isso, cara. Bora pegar tudo. Mano, ganhei um monte, velho. Ganhei muita moeda, cara. 11.440 moedas. Bora comprar outro skin. Bora dessas últimas aqui. Boa demais. Skin do Médico Maneirão. Bora jogar com ele. Se bem que eu tenho aquela outra também que eu ganhei, né? Cadê? Vamos jogar com ela primeiro. É maneirona também. Cara, falta um diamante, velho. Vamos pegar um diamante. Bora. Consegui quatro diamantes. Não foi só um, não. E bora desbloquear o zumbi ataque. Ataque zumbi do Among Us. Do Round 6. Vamos lá. Ih, mano. Deu ruim, hein? Não sei atirar. Ah, ele atira sozinho. Boa. Então é mais fácil. Ah, mas atira sozinho. Então é fácil, cara. É, eu tenho que sobreviver por um minuto e meio. Ih, mas tá fácil, cara. Vamos eliminando todos os zumbis, cara. É só indo pra trás. Eu acho que vai começar a ficar difícil. Vamos ver. Nossa. Só porque eu falei, cara. Olha o tamanho do zumbi. Mas agora... Agora lascou, mano. Ih, mano. Consegui. Eliminei todo mundo. Bora pegar as medinhas. Tem 37 segundos ainda. Nossa, lascou. Olha o tanto, mano. Mano, mais 20 segundos. Só mais 20 segundos. Ah, foi tranquilo, cara. Nem foi tão difícil assim. 10 segundos. E eu vou conseguir passar, velho. Eu não acredito nisso, mano. Mano, faltam 3 segundos, mano. Eu não acredito nisso. Travou o controle, mano. Mano, vamos ler isso daqui que é legal também. Eu tenho que otimizar o tempo. Eu tenho que pegar todos. Vamos pegar todos. Aqui, agora vai dar. Foi, foi, foi. Será que eu vou conseguir pegar tudo? Já não deu pra pegar ali, velho. Quase, cara. Não deu pra pegar ali. Mas como que pega, então? Tinha que ter vindo aqui e ali. Bom demais. Level 6 completo. Cara, cansei desse. Pouquinho jogo, né, cara? Vamos jogar o da batatinha frita. 1, 2, 3. E tentar vencer, cara. Preciso vencer. Não quero ajuda. Muito difícil vencer, velho. Morri. Mano, pra vencer é muito difícil, cara. Cara, vou vencer, vou vencer. Nossa, os caras são muito rápidos. Não, mano. Eu preciso ser muito rápido, cara. Foi, foi, foi. Vou conseguir. Eu tenho que andar um pouquinho... Nossa, os caras são muito rápidos. Primeiro, primeiro. Vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar. Ganhei. Boa demais, velho. Galera, é o seguinte, esse aqui foi o joguinho Survival 456 I Am Impostor. Por quê? Porque eu sou o impostor jogando Round 6 ou Squid Game. Joguei todos os joguinhos. Esse daqui, mano, perdi faltando 3 segundos porque travou o controle que não sei o que aconteceu e eu perdi. Então, os novos jogos foram esse daqui, esse daqui e esse daqui. Deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau.